Música Oi gurias e guris, tudo bem? O vídeo de hoje é um do It Yourself, um faça você mesma de como customizar e transformar o seu vestido em um conjuntinho de blusa cropped e saia Eu espero que vocês gostem, então pra conferir é só continuar assistindo Música Esse é o vestido que eu escolhi e é bom que ele seja em um tecido que não vai esfarelar e soltar pedacinhos na hora que você for cortar Eu marquei onde eu queria a altura do cropped, aí é só você cortar retinho com a tesoura que ele já vai ficar com acabamento bom E tirei dois dedos abaixo disso, que é da parte de cima da saia que depois vocês vão entender pra que a gente vai usar Aí eu cortei essa partezinha da costura de cima da blusa E agora eu cortei, fiz o decote dele Aí você vê até onde você quer que ele vá, né? Música E com aquela golinha que a gente tirou da parte de cima da blusa, do vestido A gente vai fazer duas tirinhas pra costurar nessa parte do decote do vestido Então ali eu medi aonde eu ia costurar E cortei E agora então é só costurar por trás da blusa Música É só dar alguns pontinhos e eu fiz a mão mesmo Música Lembra daquele pedaço de tecido que a gente tirou da parte de cima da saia? A gente vai cortar ele no meio pra usar agora nessa parte da customização da saia É só medir o tamanho do fiozinho pra ele conseguir dar a volta na parte de cima da saia Aí a gente vai dobrar e vai fazer uma costura Mas é bom cuidar pra não costurar esse fiozinho que tá ali dentro E é bom costurar ele bem soltinho Não pode deixar já franzido Pra não estourar os pontos na hora que você for colocar a saia Antes de terminar de costurar na frente Você faz um buraquinho no meio pra passar o lacinho E poder amarrar ele fora e fazer esse franzidinho E é isso! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal E deixar um like também pra ajudar na divulgação do vídeo E até o próximo vídeo! Tchau!